Fala galera, beleza? Al na área e tenha um bom dia! Bom, não sei se está vendo de tarde ou de noite, então boa tarde, boa noite e vamos se viajar os bubos lá, a participação da nossa aventura. Bom dia porque esse vídeo aqui com certeza está sendo lançado às 8 da manhã. Olha que engraçado, os processos zumbis. Vamos definir o gramado aqui de qualquer forma e tal, então não vou nem ler. Olha, o zumbi ficou pequenininho. Gente, estamos enfrentando zumbis pequenos, isto é incrível. Al, os zumbis são muito pequenos, você pode enxergá-los e perder o seu gramado. Mas a planta é gigante, eita! Zumbi pequeno, planta gigante, que maravilha! Aí fica muito mais fácil para eu poder ganhar, né? E aí é fácil demais, aí eu adorei ele. Al vai ganhar, al vai ganhar, al vai ganhar. Al habilidou os bubos dizendo para você, vamos ganhar, 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 ganhar. Eita, veio o zumbi que corre demais. Vamos usar uma bomba na cabeça dele. Ali embaixo estou quase perdendo. Não sei o que quero perder. Vou usar uma bomba também. Vou dar uma bomba aqui também, já que a situação está difícil. O zumbi quer me destruir. Vou te dizer que eu não quero isso aí. Hum, eu ia usar uma bomba ali. Mas eu errei? Tudo bem. Ao não percar, ao não percar. Estou apelando, né? Várias bombas de graça, assim. Ah, eu vou juntar moedinha, gente. Eu vou juntar moedinha para poder comprar as coisas no carrinho do Dave. Inclusive, está muito caro, assim. Não quero comprar lá no carrinho do Dave. Porque acho que o preço está muito caro. Ele não está dando isso conta para a gente. Isso é absurdo. Nós estamos a uma amizade aqui de tanto tempo. Nós derrotamos os zumbis juntos. Eu e Dave. Dave e eu. E vocês, né? Então, deixe no comentário, Dave. Baixe os preços aí. Porque é tão difícil, assim. Não está dando certo. É muito caro, assim. Eu acho que é complicado. Acho que a gente devia... Até o preço é mais de boa, assim. De comunidade, tá? Mas não dá certo, não. E é absurdo, assim. Mas tudo bem, tudo bem. Olha, você faz várias vozes. Que incrível. Muito obrigado, muito obrigado. Ficamos soldados aqui com vocês. E vocês ficaram com essa imitação maravilhosa de Al. Muito bem. Eu gosto dela, assim, gente. Nossa, não precisa escolher nenhuma planta. Bem explosivo infinito. Não faço nada. Só uma clínica. Ih, enterrei ali. Não, vou deixar juntar. Olha o que eu menti. Eu falo, brains. Brains. É uma vozinha fina demais. Eita. E eu acho que ali eu perdi, hein. Hum, errei, errei. O zumbi pequenininho vai ser destruído. Ganhei uma moedinha pra ganhar contigo. Eu sou o seu mito. O seu alzinho, assim. Chubaruba. Ih, errei. Hum, acertei. Algo me diz que a fileira de baixo vai perder. Eita. 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 Nossa, que medo ali. Não dá não, gente. Não dá não. Os zumbis são muito fortes. Ainda bem que tinha explosivo infinito. Ah, vocês estão vendo que eu não ganhei... Eu não perdi nenhum cortador, galera. Não perdi nenhum cortador durante essa nossa aventura, hein. Mereço um super ultra dupla like. Vai ser maravilhoso, sabe? Aquele like legal. E vocês dão. É legal demais. Essa tela é muito fácil. Ah, já passei, pessoal. Já passei, pessoal. Vamos só apelar aqui. Vou deixar outro zumbi chegar. Pra pelo menos usar nos dois. Um. Um. Três. Dois. Um. Blum. A pimenta é o melhor, o melhor, o melhor. Toons. Uau, Sal. E eu falo muito bem. Você fala bem demais o inglês. Muito obrigado, sim. Eu gostaria de agradecer a todos aqueles que estão assistindo os vídeos. Já estou lendo aqui um comentário aqui no vídeo que a gente acabou de lançar. Vitor Filho, 18803. Oi. Tangel Kelp, aliada. Muito bem, galera. Muito bem, galera. Assista um vídeo que eu acabei de... E pera, que eu acabei de lançar. Assistam também. A parte 12. Essa é a parte 13. Eu estou falando no presente, sobre o passado, e vocês estão escutando o futuro. Pense nisso. É por isso que o Dave ficou pirado. Me escutava demais. Isso é loucura. Isso é loucura. Por que você diz coisas assim tão diferentes nessa linha do tempo? De volta para o passado, para o futuro ou para o presente? Eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Ah, e ganhamos a pimentinha. A pimenta é muito boa. A pimenta é da cubita para fazer o play. Pimenta é pimenta, pimenta. Eu estou assistindo o meu vídeo aqui, galera. Enquanto eu estou aqui com vocês. Então, eu estou aqui no meu celular, vendo de boa o meu vidinho. Está ali, estou ganhando. Ainda bem que eu estou ganhando. Poderia estar perdendo, sim. Nossa, eu lembro no Planets vs Zombies 2. Dá para fazer até meme de tantas vezes que eu perdi. Não sei quem é das antigas aqui do canal que assistiu os vídeos, mas... Nossa, eu perdi demais. E divergia muito, 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 muito. Bom, é importante que agora eu estou começando a ganhar mais vezes, então... Vamos que vamos, galera. Ali eu vou apelar, tá? Eu, nesse primeiro round, na primeira leva, na primeira... Daqui, dos zumbis, eu gosto de conseguir a maior quantidade de girassóis possível. Para ficar mais tranquilo. Ó, eu posso dar uma pimenta ali, só que a pimenta é muito cara, né? Vai sair 25 mais caro, na verdade. Vamos deixar os zumbis bem atrasados. E ficar tranquilamente. Eu vou apelar, vou colocar uma fileira a mais de girassóis, tá? Não vou pegar apenas uma, não. Vou pegar duas. Que eu acho que vai ser... Oh, três. Três. Não, só. Você está confuso. Sim, 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 sim. Um pouquinho, pessoal, só um pouquinho. Ó, vai dar tempo certo indo o Chuchu nascer? Perfeito, perfeito, perfeito. Ô, Chuchu, por favor, ajuda nós. Ajuda o Uau. Ajuda todo mundo que acredita no canal. Ajuda eu a ajudar você. Eu sou uau, 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 uau. U, au. Já repararam que quando vocês falam au, uau, 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 você mandou um vídeo, uau. É impressionante, já antes de eu mandar o vídeo, você já fala uau, entendeu? Uau. Áudio, au, i, u, i, di, o, 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 di, o. Uau. Nossa, au, essa foi sensacional, foi maravilhosa. Você devia fazer um show de stand-up, comédia, porque você é muito engraçado. Meus parabéns, au. Hashtag ao rindo, galera. Esse é o primeiro canal do Brasil que pede pra você colocar uma piada no final. E pra gente dar todo mundo risada junto, uma coisa maravilhosa. Eu acho que a risada é muito boa. É uma risada, assim, incrível. Uma risada bacana. Uma risada linda, que pode mudar seu humor. Eu acho que não vai dar tempo, não, hein? Hum, deu tempo, sim. Eu acho que eu pegotei. Eu acho que eu pegotei bastante, na verdade. Eu acho que eu calculei errado. Eu devia ter gastado bem dos recursos. Daqui a pouco vem o... O zumbi que faz a pista de patinação do gelo. Então, eu acho que vai ficar... Mas eu vou tentar o máximo poder ganhar de pessoal. Eu tô brincando, galera. Eu acho que vai ser fácil aqui. Vai ser super... Super tranquilo. Não tem segredo, não. Não tem segredo, não. Não tem. Ó, 25. Muito barato ali no meio. Já destruo. Rapidinho. Não vou gastar recurso nenhum. Acho que vai ser super tranquilo. Super de boa. Ou não, ou não, ou não, ou não. Não é da tempo, não. Não é da tempo, não, galera. Vocês viram, né? Assim, eu tenho certeza que não dá tempo. E vocês? Vocês estão assistindo alguma série, alguma coisinha legal, interessante? Conta pra mim. Diário de quarentena. Pode postar aí. Se vocês estão assistindo alguma série, alguma coisa legal assim. Eu gosto bastante de poder compartilhar essas coisas. O zumbi come. Nossa. Gente. Ali perto, será? Ou não? Vou perder. Ó, vou na cara de pau mesmo, ó. Economiza bastante recurso, ó. Mas se vocês forem ver, ele deixa uma pistinha de gelo ali, né? É, então aí fica impossibilidade de colocar plantas. Então, é muito ruim. É ruim demais, mas super tranquilo também. Tá bom. Galera, acho que a gente ganhou, né? O que vocês acham? Agora eu já tenho dinheiro bastante pra comprar um slot, né? A ideia é que tá naquelas, né? Será que eu serei hardcore? Deixa aí nos comentários até. Eu zero sem comprar nenhum slot, nada? Ou eu vou lá e zero comprando todos os slots possíveis. Toda essa questão. E dá pra fazer uma grana, né? Depois eu posso pegar aqui simplesmente... Ó aqui, pessoal. A estratégia, ó. Será que eles vão chegar a tempo? Não, não vão chegar, não. Ah, não. Espediu bastante. Ó como ele fica ali, ó. O zumbi ali, ó. Por isso que a pimenta serve, ó. Limpa o caminho e já limpa tudo ali. De boa. Tranquilo. É isso aí nos comentários, pessoal. Se vocês querem que eu usei ele normal. Ou vocês querem que eu compre todas as... Como é o nome dessa parada aqui? Os slots e plantas premium. Vou chamar de plantas premium, né? Porque não são plantas bloqueáveis. Então, galera. É isso. Eu vou ficando por aqui. Desejo a vocês um dia incrível. Deixa nos comentários aqui alguma coisa. Sei lá, qualquer coisa. Um pensamento. Quer um conselho dual ao filósofo? Pergunta no comentário. Quem sabe eu respondo e falo. Olha, vai ser assim. É diferente. Estamos juntos. E vai tudo ser melhor daqui pra frente. Então, beleza, pessoal? Valeu. Fiquem bem. E é nóis. Fui.